Na plateia, representantes de vários segmentos da gestão pública, prefeitos, vereadores, promotoria, representantes da polícia militar, civil, científica, OAB, secretários municipais, pesquisadores, estudantes, gestores de cerca de 50 municípios, Ministério Público, Tribunal de Contas. Todos para acompanhar a palestra Estrutura de Pessoal na Administração Pública, proferida pelo ex-procurador-geral da Justiça do Estado de São Paulo e atual secretário de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, Márcio Fernando Elias Rosa, juntamente com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. O secretário fez uma introdução com um pouco de história do mundo e especialmente do Brasil, o que pôde influenciar nos caminhos das instituições brasileiras. Para ele, a situação de alguns anos para cá, inegavelmente melhorou em qualidade, eficiência e profissionalismo na Administração Pública do Brasil, se referindo àqueles que exercem a Administração Pública. Mas constata-se que há muito ainda a avançar e, para isso, precisa-se buscar transformações. Esse quadro evolutivo atual, muito embora o Brasil esteja numa instabilidade política e econômica extremamente severa, este quadro político tem que se prestar também à reflexão de que modo nós poderemos sair fortalecidos deste momento de crise. De que modo nós superamos o modelo anterior para o modelo do futuro, que haverá de ser um modelo de estabilidade política, econômica e de serviços públicos eficientes, evidentemente. O secretário afirma que a grande maioria da classe política tenta fazer o certo para ser capaz de administrar e governar. A exceção é que está comprometida com o erro e destaca a participação da população na fiscalização. Mas é tanto melhor que a sociedade civil esteja sempre apta a controlar, a exigir mudanças ou a promover mudanças. O Estado de São Paulo, particularmente, ele atua como um paradigma no Brasil, um exemplo de boas administrações e de correção ética na gestão dos recursos públicos. E neste sentido é que encontros do Tribunal de Contas como este servem para fomentar o debate e a reflexão. E volto a dizer, a crise é, antes de tudo, uma oportunidade de conquista. A crise muitas vezes aparece para ser superada. O que se procurou nesse encontro foi mostrar que aqueles que pensam o Brasil melhor devem refletir para que o ambiente político ganhe força e se qualifique. É o diálogo. O presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Eduardo Ramalho, também recepcionou o secretário. E, em sua fala, abordou, de uma maneira até descontraída, alguns fatos importantes que acontecem na administração pública. Presidente, há que se moralizar? Não, tem que cumprir a lei. Cumprir a lei é fazer o que está escrito no regimento, está escrito na Constituição, colocar as contas na internet, fazer aquilo que todo mundo tem que fazer, fazer o certo. Eu falei aqui, de maneira até exagerando alguns exemplos, mas é o que vai ficar depois. O pessoal coloca na internet tudo o que gasta, faça a licitação, evite exagerar em gasto de coisas que não têm importância. Ou seja, quando você tem dificuldade, como hoje no Brasil, o que você faz? Você melhora o gasto. Na vida da gente, em particular, você faz o quê? Evita viagem, adia viagem, gasta menos combustível. É o que o poder público tem que fazer. Então, foi muito importante. A Câmara, na qual ela esteve presente, pelo presidente, por vereadores, o secretário da Justiça, veio de São Paulo para falar aqui para todo mundo. Sobre a crise econômica e política, o presidente do TCE disse que acredita que já estamos passando por essa tempestade de notícias ruins divulgadas pela imprensa, mas que a vida do brasileiro de bem continuou como não poderia ser diferente. E em breve, vai melhorar. Vai melhorar? Porque nós vamos fazer melhorar. A pergunta que mais me fazem e fizeram aqui hoje é a seguinte, bom, quem que vai restar? Acho que falaram para você já. O que vai acontecer? Quem vai sobrar? Eu digo, nós vamos sobrar. Quer dizer, nossas famílias, nós que fazemos o certo. E os outros, eles vão passar. Quem vai se lembrar daqui a 30 anos e quem foi preso pela corrupção e tal? Ninguém vai se lembrar. Eles vão para um lugar que é um lixo da história.